Os relatores forem trazer na sessão de hoje os processos aos quais está atrelado solicitação de sustentação oral, nós teremos duas. Isso vai depender dos relatores. Essa é a primeira matéria. Temos algumas atas aqui a serem homologadas. Ata da 18ª sessão plenária de 26 de setembro de 19. 29ª sessão plenária realizada em 11 de novembro de 19. 33ª plenária realizada em 9 de novembro de 19. 38ª plenária realizada em 21 de novembro de 19. 4ª sessão plenária realizada em 29 de janeiro de 20. Ata da 8ª sessão plenária realizada em 4 de 3 de 20. Ata da 9ª sessão plenária realizada em 13 de 20. Sem manifestação, atas homologadas. Tem também, senhor presidente, a presidência coloca, todos os conselheiros, conselheiros, substitutos e procurador vai receber uma cópia do projeto que estamos encaminhando, uma mensagem, 001 de 2020, até porque esse ano nós não mandamos nenhuma mensagem, para a Assembleia Legislativa, em decorrência daquele questionamento do Ministério Público Federal, que entrou do Supremo, questionando a legalidade dos nossos subsídios, não de valores, mas a forma como são implantados os reajustes. Os operantes. É, isso é uma matéria que há muitos e muitos anos é uma decorrência natural. Quando há um aumento de teto, os ministros supremos, o judiciário brasileiro acompanha os tribunais de justiça dos estados também através de uma resolução. E nós acompanhamos através de uma resolução baseada na resolução. E por quê? Porque a Constituição Federal diz que nós temos essa equiparação. Eu não vejo, cá para nós, sem querer discutir a questão do Ministério Público Federal, eu acho que o nosso país é um país de muitas leis, muitos regulamentos, muitas normas, muita... Outro dia eu estive lendo uma coisa interessante, a metade das faculdades de direito do mundo são no Brasil. Quer dizer, tem tudo. Aí uma pessoa diz, com tanta lei, com tanta norma, com tanta faculdade, parece que no ranking, em termos de justiça, é a mais vagarosa, a mais lenta e a mais questionável do mundo. Então, é só para fazer uma ilação em relação a essa norma que eu achava que não seria necessário. Mas, ninguém sabe como vai ser recepcionado pelo Supremo e, em função disso, a gente se adianta e se coloca consoante aquilo que pensa o Ministério Público Federal. Quando o tribunal for citado, eu acho que já terá sido aprovada a matéria e a gente já diz que, se for por essa razão, já está regularizado perto do objeto e a gente não vai ter essa dor de cabeça lá na frente. Então, o projeto, toma esse número, ele está aqui, é a mensagem, encaminha, baseado no artigo 52, combinado com 76, projeto, projeto oreviado, porque, tão somente, visa estabelecer conformidade com os ditames constitucionais, não projeta nenhum incremento de despesa pessoal, de pessoal e observa o disposto nas leis, na lei complementar 101, 2 mil, e tratando-se de matéria relevante, de interesse do tribunal, e, por exemplo, que não seja nenhum impacto orçamentário financeiro adicional, estou certo de que esse merecerá pela importância. Essa é a mensagem para a SEBLEP. E aqui, o projeto de lei, essa é a mensagem, a mensagem ao projeto. E o projeto dispõe, estou lendo aqui um cabeçalho, dispõe sobre os subsídios mensais do conselheiro, do conselheiro substituto e dos membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. O que eu quero dizer é que vai ficar exatamente como era antes, a gente faz a planilha, está aqui os números, não adianta dizer os valores, porque são os mesmos atuais, que estão na transparência. Então, só para comunicar e ter do plenário a aprovação para esse encaminhamento e discussão. Foi aprovado, aprovado. Sem desmerecer, sem nenhum desmerecimento, seu presidente, é o Ministério Público, mas é uma coisa de menos importância para ele se preocupar. Agora, vamos que o Supremo não dê guarida a pretensão. Vamos que o Supremo não dê guarida a pretensão. Volta ao status quo. É o que eu penso também. Aprovar. Uma coisa importante, eu acho que essa... Não tem problema, mais uma norma, mais uma norma para ser concluída. Mais uma norma, está certo. Eu acho que há uma unanimidade. Já, 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 já. Isso é uma providência nossa, então, sem mais manifestação, está aprovado pelo plenário o projeto que encaminharemos ao Legislativo do Estado para a devida apreciação. Então, essa matéria está superada. Agora, com a palavra dos senhores conselheiros, para... Não há ata nem expediente a ser lido, não, doutora? Acho que é no sorteio. Não sorteio. Ah, providencial, sorteio, nesse momento. Sorteio do processo 4.922, 2020... Mostra o globo. Vou mostrar já, já, doutor. Estou brincando, Flavinha. Estou brincando, minha filha. 4.922, 2020, que trata do recurso e revisão da prestação de contas anual do prefeito e do presidente Médici, exercício financeiro 2014, responsabilidade da senhora Graciela Holanda de Oliveira, O relator de processo de contas foi conselheiro substituto Melquisebeck e Nava Neto. O processo de contas é o número 3.848, 2015. Está aqui o globo. Obediente. Sempre. Doutor Gisele Banachal da Surtado. Faça bom uso, doutor Surtado. E é só, doutor. É só. Agora sim. Então, a palavra dos senhores conselheiros, dos conselheiros substitutos, do Ministério Público, para a manifestação. Palavra do doutor Onato. Doutor, Cauta Surtado. Doutor Onato, é para retirar de pauta o processo 548, 2019. É uma consulta formulada pelo secretário Jefferson Portela. Sr. Presidente. Peço a palavra da vice-presidente. Sr. Presidente. Dá a palavra aí. Eu estou trazendo aqui o processo 4935, 2015, que foi um pedido de vista da relatoria do doutor Cauta Surtado. Estou devolvendo agora, acompanhando o voto do relator. E também eu quero retirar de pauta o processo 51-21-2016, Pinheiro. Retirada de pauta. Retirada de pauta. Processo... 51-21-2016. Muito bem. Processo retirado de pauta. Alguém mais para a manifestação, não é senhora? Sr. Presidente. Doutor Nava. Sabe citar a palavra também? Doutor Nava. O som está ruim? Doutor Nava. Sabe citar a palavra para retirar de pauta o processo 462, de 2012, com o DEP da Pincuasul. Há uma polêmica sobre documentações que entraram nesse tribunal e nós estamos disponibilizados ao gabinete. É aquele do qual já falamos. Muito bem, doutor. Processo retirado de pauta. Doutor Nava. Para poder ficar inquilino. Sr. Presidente, eu quero pedir a inclusão em pauta, de forma extraordinária, o processo 4608, de 2020, porque contém o pedido de cautelar. Processo incluído da pauta. Obrigado. Sem mais manifestação. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Dr. Edmar Coutrin. Eu estou trazendo, eu pedi um processo que eu pedi de vista, 38, 94, 2012, para relatar no momento oportuno. Processo incluído na pauta. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Dr. Osmário. Sr. Presidente, a suspensão de pauta do processo 42, 44, 2014, suspensão, Sr. Presidente. Obrigado. 42, 44, suspensão de pauta. Sr. Presidente. Dr. Paulo. Sr. Presidente, só para dizer que vários processos que eu pedi de vista, inclusive do Dr. Raimundo Oliveira, eu não trouxe devolvidos porque está tendo algum conflito de comunicação e eles não chegaram na minha caixa ainda. Daí a pouco eu vou fazer aquela visitação que eu falei para o senhor, que o senhor me pediu, para a gente encerrar essa discussão. Muito bem. É só isso, Sr. Presidente. Para a próxima oportunidade. É, estou esperando chegar na minha caixa, Sr. Presidente. É, para poder ver. Agora vamos passar para o período de relatoria. Eu pergunto, qual advogado que solicitou, a Dra. Jaceara, a Dra. Flávia, os solicitantes estão presentes, os relatores... Não. Não. Então vamos começar com o conselheiro Raimundo Oliveira Filipe. Sr. Presidente, Srs. Algum problema? Não, estou ouvindo bem. Sr. Presidente, Srs. Conselheiro, Dr. Procurador, eu relato o processo 3.900 barras do 1.015. Estou ouvindo ruídos. Eu estou ouvindo bem, senhor. Não, eu estou ouvindo ruídos quando estou falando. O processo 3.900 de 2017 é a prestação de conta anual da Câmara Municipal de Lago da Pedra. O exercício financeiro, Sr. Presidente, é de 2016 sob a responsabilidade de Moisés Gomes de Almeida. Dr. Paulo Henrique é o parecerista e que manifesta pela regularidade das contas. Eu acolho o parecer integralmente, Sr. Presidente, pelo julgamento regular das contas do exercício financeiro de 2016 da Câmara Municipal de Lago da Pedra. O processo 4.707 de 2017 prestação de conta anual de presidente da Câmara de Sucupira do Norte. O exercício financeiro de 2016. Para mim, falou som. Valdemir Ribeira Quino. Estou do lado, congelado. Dr. Paulo Henrique é o parecerista. E Dr. Paulo manifesta, Sr. Presidente, no sentido da irregularidade das contas com aplicação de multa no valor de 10 mil reais. Eu, Sr. Presidente, eu peço venha para divergir das conclusões do nobre representante do Ministério Público de Contas sobre a matéria exame. Haja vista considerar que seria desproporcional, razoável e razoável julgar irregular os contas em tela, tão somente pelas irregularidades apontadas. Visto que as irregularidades são meramente formais. Diante do exposto, Sr. Presidente, eu divirjo do parecer do Ministério Público, que é o 564, da lágrima do Dr. Paulo Henrique, manifestando no sentido de que as contas da Câmara de Sucupira do Norte sejam julgadas reguladas com ressalvos referentes ao exercício financeiro de 2016. Com aplicação de multa ao responsável, Sr. Valdemir Ribeira Quino, a multa de valor de 10 mil reais. É o que eu comungo a parte do que o Ministério Público se manifesta pela aplicação desta multa de 10 mil reais e eu comungo com esse valor. Divirjo a fita com mérito para julgar a regular com ressalva. Próximo. Sr. Presidente, o processo 81-19 de 2018, a apreciação e a legalidade de atos e contratos. É o município de Brejo, exercício financeiro de 2018, feita a responsabilidade do Sr. José Farias de Castro. Sr. Presidente, o Dr. Paulo Henrique manifesta no sentido da aplicação de multa. O que ocorreu? Apenas ele não informou ao SACOB os elementos de fiscalização. Não injetou, não incluiu no sistema. Então, Dr. Paulo Manifesto, pela aplicação de multa, eu acolho o parecer. Multa no valor de 15 mil reais, Sr. Presidente, correspondente a 25 eventos. Eu acolho o parecer. O processo 71-19 de 2020, pressão de conta anual do Fundo Municipal... Presidente, o Dr. Carlos está batendo a mão toda hora. Ah, desculpa, eu não estou olhando a tela, Dr. Carlos. Dr. Carlos, eu não estava olhando a tela. Peço desculpa. Está impedido no processo de... É só para declarar a suspeição, que o negócio de Brejo é muito complicado. É uma família grande, eu sei disso. Registrado. Eu já sabia, registrado. Tem Faria e tem Faria Bacelar, né? É, não sei, tem Castro. É Castro. Tem alguma coisa confundada? É Faria. Sr. Presidente, é uma conclusão. Eu manifesto no sentido da aplicação da multa de 15 mil reais referente a 25 eventos, procedimentos não informados ao SACOP. O processo 786... Ah, isso aqui é o que eu tinha acabado de relatar. Ela tinha iniciado o 786, 2020, que é a pressão de conta do Fundo Municipal. Ela trata de um recurso de revisão do exercício financeiro, que é do Fundeb, de Bacabeira. Sob a responsabilidade do Sr. José Venâncio Costa Filho. O doutor... Doutora Flávia manifesta, Sr. Presidente, no sentido do conhecimento e provimento parcial do recurso para modificar o capítulo da linha A, passando a julgar as contas regulares com ressalvo, excluindo o débito e a multa descrita das linhas B do acordo do recorrido. Mantendo, portanto, a ocorrência listada no sub-item 2 da linha A, bem como acrescentando a multa descrita dela decorrente no valor de 2 mil reais. É o que a doutora Flávia manifesta e o apoio, dando provimento parcial ao recurso, Sr. Presidente, para que o tribunal julgue regular as contas, excluindo o débito. E com a aplicação de multa de 2 mil reais. É o relatório e o voto, Sr. Presidente. Voto. O 787, barra 2020, também é da Câmara de Bacabeira, não, da Prefeitura de Bacabeira, trata-se também de um recurso de revisão, o gestor é o mesmo, José Venâncio Coerreia Filho, fizeste em 2018. Neste aqui, a doutora Flávia manifesta, também, Sr. Presidente, pelo julgamento irregular com ressalvo, retirando o débito que for imputado. E eu acolho o parecer do Ministério Público para que o tribunal julgue regular com ressalvo das contas da Prefeitura de Bacabeira e aplicando uma multa de 5 mil reais. É como eu voto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só o que eu tinha a relatar por hoje. Eu verifiquei aqui, conselheiro Ramon, mas acho que você relatou. Eu, por um lado, se eu cliquei, Lago Verde, do 5209, já foi relatado. Desculpa aí, Lago Verde, Lago Verde. Lago Verde. É, Lago Verde. Está suspenso, está suspenso. Não, está suspenso. Ele continua suspenso. Continua suspenso. Doutor Álvaro César, de França Ferreira. Eu até justifico, Sr. Presidente, Srs. Conselheiro. A suspensão dele vai continuar porque o procurador constituído não está publicado na pauta. E infelificamos que novamente ele não foi incluído. Certo. Doutor Álvaro César. Então, eu tenho, primeiramente, a relatar o processo 4081 de 2012, Prefeitura Municipal de Apicumassu, exercício 2011. Responsabilidade de Sebastião Lopes Monteiro, prefeito. Eu concordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, de número 334 de 2015, da Lava, doutor Jário Cavalcante Vieira, que seja emitido, parecer, pela desaprovação das contas do despesa, da prestação de conta anual de Apicumassu, 2011. No relatório de instituição, número 3001 de 2013, na COP3, tenho aqui elencados são muitas páginas, realmente, de irregularidades, todas descritas com muitos detalhes. E eu vou abranger abreviar o máximo possível essa relatoria para que não fique muito enfadonha. Então, dando destaque somente às mais relevantes, que são as que diz respeito ao estabelecido nos artigos 104, 105 da Lei 8.4.320, 64, exigência de divergências, existência de divergência entre a informação registrada e a relação de resto a pagar, constante balanço. Marco real, 10, estrutura de cargos e salários, no caso, tem falhas também, são relevantes, desculpem várias leis. E a política de remuneração, falta o plano de cargos e salários, carreira, então também isso é relevante, passamos aqui, estou na página 7, aquele irregularidade, então existe descumprimentos aos índices, no caso de saúde, não enviou as atas de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, aprovando as contas do exercício 2011, FMS, além disso, o gestor envia documentos com despesas, diversas falhas para a giração no âmbito dos serviços públicos de saúde, conforme especificado em itens abaixo que abrange letras de que vai até letra aí do nosso alfabeto, eu não vou ler esses detalhes, que eles têm toda a documentação aí à disposição e pode acompanhá-la, já estou no item trigésimo no caso, limites legais de saúde, a Prefeitura não comprova a aplicação de recursos nas ações de serviços públicos de saúde em percentual mínimo fixado pela Constituição Federal, em razão de ausência de comprovância de despesas. E, no caso, a gestão de assistência social, o marco legal X, mecanismo de controle, falta a lei que cria o FMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, o FMAS, também, não há demonstrados na composição da estrutura de assistência social do município. Demonstrações contábeis também têm consistência nos demonstrativos contábeis. são detalhes que realmente são uma totalidade de sete, oito páginas. E eu gostaria só de enfatizar que concordo com o parecer do Ministério Público de conta pela desaprovação das contas. É esse meu voto contra este processo. Gostaria de falar do processo, qualquer necessidade de detalhes, estou aqui à disposição para ler o item. O processo 5.384, 2003, administração indireta do serviço autônomo de água e esgoto de Passo Lumiar, de 2012, responsabilidade de Glaudes Gomes Santos, diretor-geral, no período de 1 de 1 de 2012 a 19 de 11 de 2012. E Giordano Roberto Lindoso Ribeiro, diretor-geral, no período de 19 de 11 de 2012, até o 12 de 2012. que houve realmente duas gestões. Eu manifesto discordando com o parecer de número 714 de 2017, a palavra da doutora Flávia Gonzaleis Leite, por entender que a ocorrência citada no item 2.8, item 6, Danf, não valida, não confiou, não validada, não configura a imputação de débito. Então, como não há débito, eu voto pela regularidade das contas do senhor Giordano Roberto Lindoso, no período citado da Prefeitura de Passos do Minhar, e essa minha divergência quanto ao parecer do outro Ministério Público, enquanto meu voto no caso no todo é discordando, porque não há dano ao erário. esse não voto. Próximo. Doutor Álvaro. Não, esse processo aqui tem outro período de gestão, né? Isso. Outro período de gestão. Então, no caso do senhor Glaudson Gomes Santos, diretor-geral do Sahai, naquele período que é 1 de 1 de 2012 a 19 de 11 de 2012. Nós estamos falando continuidade ao que está sendo relatado. Aí, há uma aplicação no primeiro período de 10 mil reais com fundamento no artigo primeiro inciso de 19 e 67 inciso 3 e 4 da lei 8.258 de 2005 em razão de irregularidade descrita no relatório de instrução número 6.328 de 2014. Aí, isso aí abrange multas também de essa totalidade de 10 mil reais. São várias multas de mil reais. São 10 multas de mil reais, na verdade, dessa totalidade de 10 mil e determinando o aumento das multas decorrentes nos ítios 3, a data do ser efetivo pagamento. É esse o meu voto. Tem alguma dúvida sobre os dois períodos? Próximo. processo 4.865 2016 da Prefeitura Municipal de Turiassu exercício 2015 de responsabilidade Joaquim Belino Ribeiro Prefeito. Eu discordo com o parecer 24.092037 barra 2020 da doutora Flávia Gonzalei Leite por considerar que todos os limites constitucionais como gasto com pessoal, com educação e saúde foram cumpridos de acordo com a ação federal, prestando apenas a irregularidade sobre a lei de transparência. Então, eu voto nos seguintes termos. Permitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas da Prefeitura Iaçu 2015 senhor Joaquim Belino Ribeiro Esse meu voto contra este processo não é não é erado agora o 3.797 de 2017 Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão exercício 2016 tendo como responsável Nicodemus Ferreira Guimarães prefeito eu concordo com o parecer da Lava doutora Flávia Gonzalei Leite que seja emitido parecer prévio pela aprovação das contas e do ordenador de despesa de prestação de contas da Prefeitura do Azeitão Domingos do Azeitão exercício 2016 senhor Nicodemus Ferreira Guimarães e é isso o meu voto contra este processo o 4.316 de 2017 da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária exercício 2016 a responsabilidade é Murilo Andrade de Oliveira secretário não há procurador constituído eu concordo com o parecer ministerial número 408 de 2020 da Lava doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis votando nos seguintes temos julgar regulares com ressalvas as contas do senhor Murilo de Andrade Oliveira responsável pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Maranhão em razão das irregularidades apontadas no relatório de sução normativa que seja aplicado umas multas no total de 3 mil reais que são 3 multas de mil reais esse é o meu voto sem verdade processo 5.620 de 2018 contratos do serviço autônomo de água esgoto de balsas esse processo de balsas eu gostaria de retirar de pauta esse processo porque aqui na minha impressão eu quero retirar de pauta uma polêmica quanto a lei uma lei enquanto a polêmica quanto a lei a gente fica meio inseguro a dar seu voto como se encontra no momento próximo o processo 9.949 de 2018 administração de pessoal da procuradoria geral do estado do maranhão com responsabilidade Rodrigo Maia Rocha procurador datas de exame dos autos de admissão de pessoal procedida com o curso público de provas e títulos realizado pela secretaria de estado de gestão e previdência do estado do maranhão se é jepe sob organização da fundação sobre organização da fundação Carlos Chagas para o cargo de procurador do estado classe classe do estado do maranhão para fim de verificação do disposto no artigo 54 inciso 1 da lei 8.258 de 2005 voto considerando os dispostos no artigo 1 inciso 88 com o artigo 54 inciso 1 da lei 8.258 de 2005 e acordo de número 881 de 2019 doutor Jário Cavalcante Vieira voto pela legalidade do respectivo registro do ato de admissão do senhor Raimundo Gomes de Almeida Neto no cargo de procurador do estado do maranhão classe A vez que foram cumpridas os requisitos formais e legais para a concessão do ato nos termos do parágrafo primeiro do artigo 55 da lei 8.258 de 2005 não tenho mais processo a relatar nesta data Conselheiro Jorge Pavão Senhor presidente senhores conselheiros conselheiros substitutos senhor procurador senhoras e senhores eu relato o processo 7.701 barra 2019 é uma consulta consulente ao senhor Luciano Ferreira de Souza entidade é prefeito municipal de Timon Maranhão então trata-se de um raciocínio formulário pelo senhor Luciano Ferreira de Souza prefeito municipal de Timon a qual solicita informações acerca dos seguintes questionamentos as instituições normativas desta corte de conta são aplicáveis aos consórcios públicos municipais sendo aplicáveis é possível indicar quais resoluções norteiam a prestação de conta de consórcios municipais na hipótese de resposta negativa aos questionamentos anteriores indagamos quanto a orientação normativa a ser seguida por consórcios municipais para a fita de assinatura os autos foram encaminhados ao pretendo deste tribunal contas a Cotex que após a análise elaborou o relatório de instituição nº 1 1857 de março de 2020 a qual após da fundamentação jurídica conclui os seguintes termos com base no artigo 1º 621 da lei 8.258 de março 5 a responder ao consulente que a discussão normativa do Tribunal de Conselho de Maranhão aplica-se a todos seus adicionados de consórcios públicos municipais e a poderência diferente B2 o Tribunal de Conselho de Maranhão normatizou a prestação de contas dos consórcios públicos municipais por meio da IEM 052 barra 2017 onde no anexo 1 modelo 4 dessa IEM constam as orientações a serem seguidas pelos gestores desses consórcios em relação às organizações em risco das respectivas aparições de contas a esse órgão de controle C encaminhar acordos do relatório voto e acordo que vierem a ser prestados ao autoridade consulente os autos foram remetidos no Estado Público de Contas que emitiu o parecer no 1821 barra 2020 a procurador Jair na qual manifesta no sentido de que a consulta se recolhida nos termos propósitos pelo setor técnico e relatório de informação então sem maiores delongas face ao exposto de acordo com o relatório de instrução número 1857 2020 e o parecer do Ministério Público de Contas voto para que esta coisa de conta conheça da presente consulta por estarem presentes requisitos de admissibilidade previstos no artigo 259 inciso 1 regimento interno e artigo 59 inciso 1 do TCE Maranhão responde a consulta objetivamente nos termos dos seguintes termos com base na fundamentação constante no corpo deste voto B1 a gente só na matriz do TCE Maranhão aplica o setor do seu jurisdicionado incluindo os consórcios públicos e municipais parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal artigo 70 da Constituição Federal de 88 combinado com o artigo terceiro da lei 8.058 barra 25 lei orgânica dos tribunais do TCE Maranhão B2 o TCE Maranhão normatizou a prestação de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro bens e valores públicos da administração direta e indireta do município incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal abrangendo assim os consórcios públicos municipais por meio da instituição normativa TCE Maranhão na R$ 150 marrom de 17 onde o seu anexo 1 módulo 4 consta as orientações a serem seguidas pelo gestor desses consórcios em relação à organização e envia suas respectivas para a instituição de contas C determinar a publicação da decisão ao Diário O Diário Oficial Eletro do TCE Maranhão para conhecimento do consulente determinar o equipamento eletrônico neste álcool de contas do Tribunal de Contas e contas para fins de direitos é como o voto do presidente consulta respondida de acordo com o voto relator próximo processo nº 4.770 barra 2014 prestação de contas anual do gestor de fundos municipais Fundo Municipal da Ciência Social do município de Pé-Emirim responsável ao senhor João Felipe Lopes prefeito e a senhora o senhor Glacivan Martins Lopes secretário o contrato de gestão do fundo do município de Pé-Emirim em 2013 o senhor João Felipe Lopes prefeito Glacivan Martins Lopes secretário coordenador de despesas da Ciência Referência analítica contemplou a fiscalização atenção ao princípio dos contraditórios a defesa eu estou foi citado pedi prorrogação do prazo e apresentou a sua defesa Conforme das contas a análise das contas o senhor demitiu o relatório de expulsão devem ser citados responsáveis do ministério público de contas ao PNOP a gente indica que as contas se prestavam ser julgadas irregulares com a responsabilização pelo pagamento de multa no valor de 5 mil reais Nota-se pois que a aporra nada de documentação da defesa a razão de indicatriz apresentada permanece em seguida de irregularidade que são todas de cunho meramente formal ou bem como podemos observar as recordadáveis remanescentes após a análise da documentação da indicatriz apresentada sendo responsável das cintas assínas além de mínimas sendo de natureza meramente formal e não configura o dólar ou uma fé por parte do ordenador de despesa nem de agir de reposso ou dano ao ERA de dessa forma observando as indiretas institucionais que é entendo que esta coisa de conta é julgar regular com ressalva de referência de conta do gestor do Fundo Municipal de Associação Social do Instituto Carimiri do responsabilidade dos senhores Jair Felipe Lopes Prefeito e Gacilio Martim Lopes Secretário ao pelo exposto e contrário ao parecer do Ministério de Conta quando você indica esta coisa é julgar regulares com ressalvas contra gestão do Fundo Municipal de Associação Social do Instituto Carimiri do Instituto Carimiri do Instituto Carimiri e três responsabilidades dos senhores João Felipe Lopes Prefeito e Glacivan Martim Lopes Secretário ordenador de despesas do exercício financeiro de referência aplicar solidariamente aos responsáveis do João Felipe Lopes e Glacivan Martim uma multa de 5 mil reais a ser recolhido para os 15 dias da publicação do acordo do Diário Eletrônico Tribunal determinar o aumento da multa no item 2 de voto na defesa de pagamento se realizar após o vencimento da ciência responsável através de aplicação do Diário e após o julgado que a mulher coloca a Câmara para o Diário e o Ministro para incluir os fins é o voto do presidente processo número 9075 para 2018 é uma tomada de conta especial é razão estourada pela Secretaria da Cidade de Desenvolvimento Urbano do Sessito interessado Cláudio Almeida Moreira é razão a não pressão de conta do convênio 383 para 2013 se levante no município de Catu do município de França de 2013 cujo objetivo é a paz aumentação em broquetes do povoado Jussatubão o responsável é o senhor José Ribamato Moreira Gonçalves aqui os autos foram instalados analisados pela unidade técnica constatou que o conveniente devolveu os recursos correspondentes à primeira parcela prevista de 5% do valor do convênio com os acréscimos devidos de juros correções e aplicações financeiras ressaltam ainda que o processo 971 de 2008 traz um ofício de encaminhamento e comunicação de devolução de saldo do convênio 383 mais 93 cuja emissão resultou na instalação do processo de tomar de conta em atenção sugestão do setor técnico tribunal e se relatou determinados partes do processo aos presentes autos estará se manifestar no exército público de contas o procurador Jair pediu parecer do qual opina o apreciamento do processo dos autos ao processo de pregação de contas referência de 2018 da prefeitura de Catu então senhor presidente aqui conforme relatado o presidente tomado de contas para a secretaria da cidade realizando a nova reação de contas do convênio promoveu a devolução dos valores repassados pelo Estado do Maranhão conforme faz prova em documentos constantes do artigo nº 38 de 2018 a própria Secretaria de Estado da cidade informa o conveniente promoveu o ressarcimento ao erário por meio do processo nº 14.233 de 2018 datado de 14.22 em curso onde constam os comprovantes dos depósitos de valores transferidos devidamente corrigidos e aquecidos dos rendimentos de aplicação que é editado na conta da titularidade da certificação como se percebe o próprio gestor tem a devolução voluntária dos valores recebidos pelo princípio nesse sentido aprende a tomar de conta o oficial não mais justifica já que esse é objeto qual seja qualificação do dano e a redução do agente não mais subsiste razão pela qual deve ser um processo arquivado sem julgamento de mérito então estou disposto contrário ao parecer do ministério ponto de conta volto para que essa coisa de conta determine o arquivamento dos autos sem julgamento de mérito por ser no artigo 14 parágrafo de 60 da lei ablenta que não vai com o Estado do Maranhão muito bem próximo processo número 2.724 barro 2017 é uma um recurso de representação em barro de declaração em cima de um de um recurso de reconsideração o processo embargante é o João Azende brasileiro de sociedade de advogado representado pelos advogados Bena Roberto Lanzan e João Listo de Brito em vez embargado é o acordo do PLTCE parágrafo 2019 da Nessária Federação do município do Maranhão e aí vem depois o livro de declaração oposto pelo escritor Jornal de Brasileira de Nova Social que descobriu o recurso contra o acordo do PLTCE parágrafo 2019 que descobriu o recurso de representação interposto que manteve a integralidade da decisão que declarou a procedência da representação e a ilegalidade do procedimento de inexigibilidade de contratação do escritório recorrente pelo município do Ardômen Freire que tinha por objeto o recebimento de valores decorrentes de carência de fundo e manutenção do argumento fundamental com desta subestimação do aluno anual do aluno cujas são usados pela profissionalidade da representação é apresentada a centra de matéria amplamente discutida cuja desigualidade do conhecimento geral em devida análise da visibilidade pessoal em base da declaração percebe-se que se trata das mesmas argumentações que subsidiaram a análise do método do recurso e a consideração que culminou com a decisão recorrida portanto percebe-se que se trata se mera tentativa de rediscussão de matéria não havendo indicativo das supostas omissões à obscuridade ou contratação de acordo que é 429 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 529 529 429 529 529 529 529 529 529 373 429 529 529 cionado do M measures 829 4 ou podem Marty 529 529 529 629 629 529 760 629 629 731 631 731 734 731 832 porque diante do exposto com acesso do artigo 123 ao Jornal da Suprema não acolhimento da impugnação então senhor prefeito aqui já é uma matéria também amplamente discutida e amplamente já decidida por este tribunal eu vou votar antes que eu exposto acolhendo a inscrição técnica de acordo com o parecido de estatuto de conta, mas este tribunal interfira o pedido de impugnação apresentado pelo município de Guilherme do Norte e que proceda ao acompanhamento do processo da iniciativa aliás 294.084 barra 2018 da Fala Maranhão junto à Secretaria de Estado da Fazenda que dá também a matéria, a debatida de estes autos tem como adota e observe se cabível as informações e alegações trazidas pelo município ora incriminante nas futuras fiscalizações relativas ao assunto é um voto nosso finalizando o processo número 4613 barra 2013 apresentação de contas do presidente da Câmara Câmara o presidente da do Vale o senhor financeiro 2011 responsável o senhor Francisco Martins Pereira análise técnica que realizaram com o tempo de fiscalização os resultados substanciados na relatória de instrução e atenção para o título da vitória o presidente da Câmara foi citado pediu prorrogação e após ter solicitado a prorrogação para manifestar-se ele apresentou a sua defesa foi encaminhado na unidade técnica que detectou que vai se a irregularidade não foi alucinada o ministério público de conta opinou pelo julgamento irregular das contas com impugnação de débito e aplicação de multa ao gestor responsável então aqui diante do disposto de acordo com o parecer do ministério de contas bota aqui o tribunal de filas julgar irregular as contas do senhor presidente da Câmara do Paulo do presidente do Vale do senhor financeiro 2012 senhor Francisco Martins Pereira em razão das irregularidades constantes relatório de instituição técnica e aí além que aqui é várias irregularidades são várias são tudo relacionadas não tem necessidade de fazer a leitura de todas elas condenar o responsável senhor Francisco Martins Pereira ao pagamento débito por valor total de 11 mil 435 reais e 43 centavos 11 acréscimos legais incidentes devido ao trabalhador municipal a ser recolhido por prazo de 15 dias na aplicação de saldo a conta em razão das despesas realizadas sem observância das fases da despesas e sem comprovação idônea bem como os empréstimos consignados e demais valores retidos em pagamento e narrativo aplicar o responsável senhor Francisco Martins Pereira uma multa de 5 mil reais em razão das infrações das normas legais e regulamentares da empresa contábil financeira orçamentária operacional e dos atos de gestão ilegíticos resultante sem justificar o dano ao erário em decorrência das irregularidades remanescer determinar o aumento do débito decorrente do item 2 deste valor na data de efetivo pagamento quando realizado após o seu vencimento com base dos acréscitos legais incidentes no caso de mora dos acréscitos educados do estado do Maranhão calculados a partir da data do vencimento determinar o aumento da muda decorrente do item 3 este voto a tratamento de efetivo pagamento quando realizado após o seu vencimento com base dos acréscitos legais incidentes após o seu julgado em que a minha cobra dos acordos e demais documentos a supex destitulada para fim de acompanhamento da cobrança do débito de multa ao aplicado paciência responsável que o processo de parte inferior para a multiplicação do de eletrônico que o seu maranhão determinar arquivamente a letra das principais preços é como voto seu presidente e ação conselheiro Admar Serra Coutrin eu pregunto senhor conselheiro eu inicio minha relatoria no processo 35.01.2013 pressão de conta no ordem do presidente de câmara da câmara de Sambaíba do B12 é o exercício de responsabilidade da senhora Neurene de Almeida Barros presidente da referida câmara municipal doutor Douglas foi o representante do parque que emitiu o parecer o doutor Douglas emitiu o parecer pela irregularidade e aplicação de multa e eu estou acompanhando o doutor Douglas julgando irregular eu estou julgando irregular a prejeção de contas com a multa de 17.400 reais pelo conjunto de irregularidades colocada na prejeção de contas é meu voto posso processo 43 43 2015 pressão de contas do manual de gestor do fundo municipal de Viana FMAS de Viana do Vicator de Francisco de Assis Cássio Gomes e Augusto Rodrigues Gomes secretário municipal de planejamento de finanças doutor Jário atuou nesse processo como parecerista e culminou pelo julgamento regular com ressalvo a multa de 2 mil reais eu estou também acompanhando na íntegra próximo processo 59 69 2016 pressão de contas anual de gestores da Fundo Estadual da Unidade de Conservação 2015 do exercício Marcelo de Araújo Costa Coelho a doutora Flávia eleite emitiu o parecer pelo julgamento regular com ressalva de aplicação de 4 mil reais e eu acompanho na íntegra também o processo de 1971 do Rio de Janeiro pressão municipal de Lourenço a prevenção de legalidade do contrato e o doutor do contrato e o doutor Jário não envio de informações de elementos de fiscalização por meio do sistema de acompanhamento contra a Constituição Pública da Cidade da Copa foi citado foi revel em relação à norma prevista no artigo 67 inciso 3 da lei 8.25 de 2005 aplicação de multa é o que eu estou fazendo multa de 16.800 reais e a pensar após a digitalização usar as contas da referência de acordo com o MPC é o meu voto processo 87 50 de 2016 prefeito multa de marejado seno licitação contrato Manoel Adivan Oliveira da Costa prefeito irresponsável doutor Douglas pungiu pela não envio de informação de elementos de fiscalização por meio do sistema contratação sacope também foi citado pois revel não respondeu violação a norma prevista 67 inciso 3 da lei 8.25 de 2005 aplicação de multa eu estou e a pensamento eu estou atendendo o Ministério Público com a multa de 18.600 reais é meu voto processo processo 4306 2017 referente 2016 de Aldeias Altas Valdeci e Ismene Cruz presidente ex-presidente doutor Paulo no seu parecer alegou ausência de pressuposto de questões do desenvolvimento do processo falecimento do gestor responsável pelas contas então ele está emitindo o passeio pelo julgamento pela ser julgada iliquidável e arquivamento é o que eu voto também pelo julgamento iliquidável processo 4445 2017 tomada de conta anual de FNAS de Nova York de 2013 de Alsterli Rodrigo Santos Mora secretária municipal secretário FNAS doutora Flaga MP aparecer pela ajuda pelo julgamento regular com ressalva sem multa quando eu também voto 93 2017 Olinda Nova do Maranhão apreciação legal de contrato legislação de contrato Hérgio Barco Costa junto prefeito 2017 do Dr. Paulo Henrique terminou pela multa de 9.600 reais em razão do não acompanhamento no sistema e juntar e apressar a pensagem a digitização dos autos das contas de referência com o meu voto com a multa de 9.600 reais juntada é o meu voto Finalmente eu estou trazendo o voto do processo de 28 94 de 2012 tomada de conta de gestão de reposideração 2011 ao exercício do prestar de quadradinópolis do Sr. Francisco Pereira Lima ex-prefeito e José Gonçalves Lima secretário de Secretário de Infraestrutura este voto foi pedido visto compartilhado com o colega doutor Austin e nós nós fizemos esses votos discutindo o processo e me autorizou a trazer o meu e dele porque foi participação desse estudo feito por nós dois e na questão mais relevante da decisão recorrida quando se afirma a configuração de dispensa sem documento comprovatório segundo o sistema sub-item 3.3 da linha D da decisão da seção 3 do relatório de instrução 2854 2013 8.5 sacol 6 item 5 da linha A do acordo PRTC 478 2015 porque se pretendeu dizer na verdade foi que no presente processo de pressão de contas anual constatou-se despesa sem a respectiva nota fiscal nesse via de regra o significado do discurso corrente da unidade técnica dessa casa com a expressão de despesa sem documentos ou documentação comprovatória a unidade técnica somou notas de empenho verificadas nos arquivos digitais 2.08.01 2.08.03 2.08.04 2.08.09 da pregação de contas somou as notas de empenho porque nos arquivos não viu nenhuma nota fiscal relacionada a esses a essas notas de empenho mas também por outro lado a unidade técnica não diz que viu nesses arquivos ordens de pagamento ou autorização do pagamento relacionada a essa nota de empenho então não diz porque na verdade efetivamente não existem consultamos esses arquivos e constatamos que de fato não há ordem de pagamento ou autorização de pagamento referente a essas notas de empenho ou seja nos arquivos não se vê notas que estão referentes a nota de empenho mas também não se vê ordem ou autorização de pagamento vê-se apenas nota de empenho essa nota de empenho somadas e o valor apurado imputou-se como débito aos gestores já citado na inicial da minha relatoria então só pelo fato não ter sido visto nos arquivos digitais notas fiscais relacionadas a essa nota de empenho conclui-se que teria havido despesas sem documentação comprobatória ocorre que só a nota de empenho não é comprovação de terramino despesa e muito menos a comprovação de despesa foi e muito menos é comprovação de que despesa foi paga ou foi paga só o empenho não significa nem que tenha ocorrido a realização de uma despesa nem que tenha havido pagamento de uma despesa então no caso concreto dos alvos só a nota de empenho nos arquivos ainda que não se esteja nesses arquivos notas fiscais não significa que não houve o pagamento não significa que o município pagou sem o credor indicado na nota de empenho tenha fornecido o produto ou versão de serviço o empenho é apenas a primeira fase da despesa realizada é um compenho realizar o empenho significa dizer abater deduzir da nota orçamentária aquele valor empenhado emitir uma nota de empenho significa apenas deduzir o crédito orçamentário que foi autorizado no orçamento anual e o valor da despesa irá se realizar e irá se realizar o gestor público inicia o exercício com orçamento autorizado a cada despesa ele deve abater desse orçamento autorizado desse crédito orçamentário a despesa que irá realizar exatamente para que a despesa não ultrapasse o orçamento assim empenho são emitidos para que a despesa não ultrapassem o orçamento se a despesa não se realizar cancela se o empenho se a despesa se realizar em parte ou seja se o valor menor do que o previsto cancela se há partes de empenho que ultrapassa a despesa porque isso por isso que realizar o empenho é apenas firmar um compromisso por isso o empenho é sempre prévio em relação a despesa realizar o empenho é assegurar que o crédito orçamentário próprio comporte a despesa depois da emissão da nota de empenho o saldo de crédito orçamentário disponível para assumir novos compromissos fica diminuído naquele valor que se empenhou em resumo o empenho apenas abate o crédito orçamentário do valor empenhado apenas com essa nota apenas com essa noção já fica evidente que a só nota de empenho não significa que houve pagamento embora não se tenha visto o artigo da nota fiscal enfim resiste-se ainda que a nota fiscal é apenas um dos documentos idôneos a indicar a realização da despesa ao lado de outros documentos evidentemente até aqui até aqui a chamada venda de nota fiscal como forma de simular a realização de uma despesa para se dizer a recurso o que comprova que a nota fiscal por si só não é garantia de que a despesa foi realizada por esses fundamentos singelos a condenação ao pagamento do débito não merece subsistir quer em relação ao senhor Francisco Pereira Lima quer em relação ao senhor José Gonçalves Lima por essas justificativas e mais outras que tem dentro do meu voto que são meu voto e do doutor Washington que são em torno de de oito que são em torno de trinta e duas páginas eu estou senhor presidente nós estamos portanto expulso com data vênia divergindo do relatório originário do doutor Nava e dos pareceres 584 de 2018 Gipro Gipro 1 577 de 2018 Gipro 1 do Ministério Público da Lava do doutor Jário o voto para que estudo não de contas baseado no artigo 21 da lei 8258 do Rio e 5 lei orgânica do município decida condição do recurso e a conderação dando-lhe provimento parcial para ajudar a regular e correr salvas contra objeto do processo alterando-se as disposições contra as multas que somadas perfazem um valor de trinta e um mil e quatro reais somadas as multas uma no valor de dois mil segunda no valor de quatro mil e duzentos e a terceira no valor de vinte e cinco mil e duzentos reais sobre ele este é o meu voto senhor presidente como foram pedidos vistas compartilhadas eu no início eu não pedia não manifestei a devolução do processo eu não sei como é que a jaceara entende isso aí mas o voto é compartilhado com o conselheiro Edmar com o trinta então era só para esclarecer isso o trâmite burocrático como é que o voto é uma somatória do empenho dos dois conselheiros que estudaram processo é isso já entendi então só recapitulando e apresentou uma proposta de decisão no sentido de julgar irregulares com débito de praticamente quatro milhões e multas de quase quatrocentos mil e houve um pedido de vista compartilhado um voto compartilhado né pela quatro mãos pela dupla o Osto e Edmar e que coloca agora o plenário então já tem um voto divergente de dois conselheiros Doutor Edmar e Doutor Osto eu vou tomar só aqui como é de prática Doutor Raimundo relator ou revisores desculpa desculpa relator ou revisores eu boto no plural porque são dois não estou ouvindo eu estava sem áudio eu volto com dois revisores pela primeira vez pela primeira vez com dois revisores é inédito Doutor Álvaro tem áudio também Doutor Álvaro Doutor Álvaro não está na sala então vamos lá agora que voltou a internet eu não sei eu não sei viu o que está acontecendo realmente eu não estava sem imagem eu estava realmente fora eu vou recapitular eu vou recapitular Doutor Edmar e Doutor Washington foram ambos revisores de um processo da relatoria Doutor Nava eles relataram no sentido contrário e Doutor Nava foi pela desaprovação e a dupla que solicitou vista votou pela aprovação com as ressalvas devidas então eu já tomei o voto Doutor Raimundo Doutor Raimundo é com os revisores certo eu estou com os revisores realmente agora estou pegando qual é o processo aqui já pegou Doutor já peguei qual é o processo é assim Doutor agora Doutor Edmar já voltou com coisas Doutor Pavão eu voto de acordo com os revisores senhor presidente revisores quer dizer agora já está completado porque tanto o revisor 1 como o revisor 2 já votaram então a decisão Doutor Caldo 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 é porque não apareceu aqui na tela Doutor Caldo agora está aparecendo está aparecendo agora eu voto com a dupla inusitado essa dupla vai fazer sucesso com certeza na hora que a pandemia que puder ter show presencial vai segurar já vou comprar os instrumentos certa noite agora com a palavra do conselheiro foi boa foi boa foi graçada senhor presidente senhores conselheiros doutor procurador senhoras secretárias eu relato inicialmente o processo 3.329 na verdade 2020 é uma denúncia feita contra o município de Parnarama o denunciante é Jacob Almeida Barbosa denunciante o denunciado é Raimundo Silva Rodrigues da Silveira prefeito municipal de Parnarama senhor presidente o corpo técnico considerou que as peças apresentadas não trazem indícios mínimos da irregularidade alegada e os documentos juntados não demonstram a relação de coluio fraude apontada devendo a denúncia não ser conhecida não ser conhecida e se conhecida não provida ela pede o arquivamento o ministério público através do doutor ministério público através do doutor Douglas Paulo caminha nesse sentido é como voto voto pelo arquivamento pronto processo 3.285 2020 é uma consulta feita pelo município de Imperatriz trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Imperatriz senhor Francisco de Assis Andrade Ramos a fim de saber ele quer saber o seguinte se as realizações de audiências públicas são dispensáveis para demonstração do cumprimento das metas fiscais considerando o artigo 65 da lei complementar 101 barra 2000 que é LRE que ela desobriga o ente público ao atingimento dos resultados fiscais esperados quando reconhecido o estado de calamidade pública pela assembleia legislativa a questão é a seguinte a lei de responsabilidade fiscal ela 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 preceitua no artigo 65 que quando há estado de calamidade pública como é o caso do estado do Maranhão que foi declarado pela assembleia legislativa que as as metas fiscais elas não precisam ser cumpridas e o prefeito quer saber se isso desfaz é dispensa das audiências públicas se isso implica é dispensa das audiências públicas bom o corpo técnico compreendeu que não há você não pode chegar a essa ilação não há essa 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 condição de de dispensa o ministério público caminhou na mesma linha e é assim que eu que eu voto seu presidente vou responder dizendo que não existe no ordenamento jurídico pátrio legislação que autorize a dispensa das audiências públicas é possível como alternativa a realização de audiência pública por meios eletrônicos no cenário da pandemia de convite é como voto senhor presidente processo quatro mil zero setenta e três dois mil treze são as contas do Fundeb de Balsas né de início vale dizer que o senhor Paulo de Tassi Fonseca filho chefe de gabinete a senhora Viviane Castro Coelho chefe de gabinete no outro período o senhor Clóvis Vicente Ribeiro secretário de fazenda eles foram citados para apresentar defesa mas eles não figuram como ordenador de despesa o ordenador de despesa então somente o senhor prefeito o Francisco de Assis Milhomem Coelho e o secretário municipal de educação a senhora Eanes Botelho Fonseca o exercício é 2012 e aí senhor presidente após o tempo da educação permanece sem saneamento uma relação enorme de irregularidades em 20 tempo ativo ao TCE da documentação referente a atos que resultam em receita de despesa a ausência dos atos de nomeação dos ordenadores de despesas responsáveis pelas contas irregularidade em inúmeros processos licitatórios irregularidade em obras de engenharia falta falha no processamento de folha de pagamento processo foi ao doutor Paulo Henrique que opinou pelo julgamento irregular das contas imputação de débito a nossa avaliação é que realmente as contas devem ser julgadas irregulares pela relação das 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 irregularidades no entanto nós estamos aqui entendendo que não é o caso nenhuma dessas irregularidades de imputação de débito portanto nós estamos julgando irregulares aplicando uma multa de 5 mil reais é como voto próximo processo 4.142 2.2013 são as contas de de do FMS Fundo Municipal de Saúde de Genipapo dos Vieiras senhor presidente de início vale dizer o senhor Pedro Santos de Albuquerque filho secretário municipal de saúde e a senhora Ilana Francisca de Sousa elas foram citadas para se defender mas elas não figuram como ordenador de despesa quem figura como ordenador de despesa então somente o prefeito senhor Jean Carlos Oliveira Albuquerque e o secretário municipal de saúde senhor Fausto Oliveira de Sousa verifica-se após o termo da instrução processual que não remanescem irregularidades causadoras de dano ao erário o doutor Jairo não obstante se abstende a emitir parecer conclusivo e eu estou votando pelo julgamento regular das contas sem aplicação de multa como voto agora que tem uma uma consulta que eu acho até muito interessante uma consulta de Nova York ela pergunta o seguinte ela diz o seguinte o artigo 22 parágrafo terceiro da lei 8666 que é a lei geral de licitações e contratos estabelece como todos nós sabemos a modalidade de carta convite em contrapartida tem uma lei estadual a 10.295 2015 que em seu artigo terceiro veda a utilização da modalidade de carta convite aos administradores estaduais e aí ele pergunta é ante esse conflito ele recebendo recursos do estado via convênio se ele pode usar a lei 8666 ou se ele está obrigado a usar a lei estadual que proíbe a carta convite o processo foi instruído o parecer do ministério público que é coincidente com a posição do corpo técnico é no sentido de que tem que usar a carta a carta a lei estadual né e eu vou seguir nessa linha porque aqui nós estamos a responder a uma consulta né e o tribunal não tem competência para declarar a inconstitucionalidade ou a invalidade de alguma lei estadual em tese né poderíamos até avaliar a validade ou inconstitucionalidade no caso concreto o Supremo Tribunal tem variado a interpretação em torno dessas questões mas para mim é claro né é claro mas como se trata de consulta né eu vou seguir a linha aqui do corpo técnico é do do ministério público no sentido de que é devemos o o município deve seguir a orientação da lei estadual fala dizer não pode fazer carta convite em aplicação de recursos oriundos de convênio tem que fazer pregão tomada de preço etc eu adianto que fosse um caso concreto eu ousaria dizer essa a lei estadual não pode contradizer uma lei nacional de normas gerais que é o caso da lei 8666 mas convive aqui a consulta né isso implicaria na declaração de invalidade ou inconstitucionalidade em tese de uma de uma lei estadual então a resposta é siga a lei estadual ou seja até que alguém um dia possa tratar da inconstitucionalidade dela não nós exatamente até que alguém entre no no judiciário e questione isso está bem respondido eu peço com todas as vendas aí ao professor Jacobi que foi o idealizador disso que é um grande nome mas eu eu tenho essa essa minha posição pessoal mas aqui sem problema porque nós estamos seguindo a orientação a orientação de que deve-se aplicar a lei estadual no adiante processo 10.290 barra 2019 é uma denúncia feita pelo pela global a global distribuição de bens de consumo a global ela está reclamando que não recebeu dinheiro quer que o tribunal faça alguma coisa nós não somos cobradores de devedores do estado então lamentamos mas não é por aqui não se faz cobrança pelo TCE tá então pelo arquivamento dos autos agora as contas anuais de governo perfeito de Mirizal sou Lenir Mauri Santos Almeida exercício 2015 ao final da instrução a única irregularidade que permanece é diz respeito ao princípio da transparência é uma grande irregularidade né é doutor Jairo é se abstende a me parecer conclusivo e eu apesar de ser uma grande irregularidade talvez das mais importantes mas pelo fato de ser única estou votando pela aprovação das contas com ressaldo considerando que é apenas uma irregularidade ainda que de grande importância processo 3 1329 2020 é uma denúncia é uma denúncia contra o município de Parnarama denunciante Jacob Almeida Barbosa denunciado Raimundo Silva Rodrigues da Silveira prefeito municipal de Parnarama é trata-se de denúncia originária por cidadão em face da prefeitura municipal de Parnarama cerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos públicos ocorridas durante a execução dos contatos administrativos nº 015 e 054 de 2019 firmados com a empresa VAV Bezerra segundo o corpo técnico as peças apresentadas não trazem indícios mínimos da irregularidade alegada e os documentos juntados não demonstram a relação de comum fraude apontada devendo a denúncia não ser conhecida e posteriormente arquivada mistério público de contas por meio do doutor Douglas Paulo se manifesta no sentido de arquivamento e é como voto pelo arquivamento e é só doutor do doutor Fábio tem uma que eu pedi retirada de pauta é 548 não não é esse é o processo que o conselheiro Washington devolveu ah não aquela eu já tinha votado esse processo doutor o Washington devolveu eu já tinha votado e ele devolveu acompanhando meu voto e parece que a questão está resolvida ah já tem os dois já votaram tá é só uma questão de coletar os votos dos outros talvez não houve nenhuma manifestação de acordo com os votos do conselheiro relatou e revisou a outra a outra o processo eu retirei de pauta só pra confirmar o processo 1548 tá foi tá confirmado mas o processo de Parnarama o senhor relatou a denúncia duas vezes e tá faltando um outro de Parnarama 48 26 2013 48 26 2013 mas acho que esse foi o primeiro outra denúncia o primeiro foi a denúncia foi a denúncia ah tá então foram duas denúncias ele repetiu o doutor Raimundo 48 48 48 porque é muito é muito aparnarão aqui na história né pode ser que tenha feito confusão ele relatou primeiro ele relatou primeiro a denúncia sim e relatou novamente a denúncia pensando que tava relatando o ah doutor calder doutor calder é o trabalhador tá certo agora o mais importante aqui é o doutor Washington que ele faz parte de duas duplas ele faz dupla com o doutor Edmar e agora tá fazendo dupla com o doutor Calder eu vou localizar o voto na hora que eu localizar eu peço a palavra tá certo então doutor Washington pode continuar exatamente senhor presidente começando aqui pelo processo 92 46 2017 trata-se de uma análise de defesa apresentada pelo representante legal da empresa convicta cooperativa de trabalho e serviço em face desta representação com pedido de medida cautelar formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão relativa a possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de Barreirinha Maranhão representada pelo Prefeito Municipal senhor Albérico de França Ferreira Filho na contratação da convicta cooperativa de trabalho e serviço decorrente do pregão presencial número 074 2017 cujo objeto é a contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de especialização e mão de obra em caráter complementar mas nessa sala de tratamento foi caracterizado a revelação do prefeito da Lei de França Ferreira de acordo com o artigo 127 da Lei nº 8.258 de 2005 no que tange a tutela cautelar com base no dispositivo normativo do artigo 75 da Lei Orgânica não houve a configuração de um dos requisitos para aplicação de tal medida a perícula em mora assim foi dado o indeferimento da medida cautelar neste passo o parque de contas em seu parecer número 2409 2137 de 2019 de acordo com a designação do artigo 50 da Lei Orgânica do TCE manifestou-se pelo apensamento dos presentes autos às contas respectivas de start acolhendo o parecer de instrução 20.294 de 2018 da Unidade Técnica bem como o parecer do Ministério Público voto no sentido que o Tribunal de Contas do Estado decida conhecer do presente e da presente representação com base nos termos do artigo 43 da Lei 8.258 2005 desta Porta de Contas conhecer da defesa da convicta cooperativa do trabalho e de serviço de acordo com o artigo 156 o parágrafo primeiro da Lei 8.058 2005 considerar revel nos termos do parágrafo 6º do artigo 127 da Lei 8.258 do prefeito municipal de Barreria senhor Alberto de França Filho referendar o indeferimento da medida cautela 011 2017 publicada no Diário Oficial Eletrônico número 1047 2017 no dia 16 de novembro 2017 nos termos do artigo 75 da Lei nº 8.258 2005 uma vez que não foi configurada a perícula em mora não acolher as razões de justificativa apresentadas dos representantes legais da convicta cooperativa de trabalho e serviço determinar após a juntada do presente processo as contas respectivas nos termos do artigo 246 parágrafo segundo do regimento interno desta corte de contas o envio dos atos da unidade técnica responsável pelos exercícios de 2017 da prefeitura de liberarietaria para que as ocorrências constantes da representação e no item 2 do supraestado relatório de instituição técnica sejam consideradas nas deliberações de apreciação das contas do município representado conforme designa o inciso 1 do artigo 50 da lei de 1958 da ciência aos representados senhor Albert e a convicta desta decisão colegiada em face da representação propugnada como voto próximo doutor doutor álvaro cessa solicita que seja anotada a sua suspeição não é isso por favor por isso alerta essa suspensão de acordo com a lei não é só impedido de fato processo 10.258 de 2018 recurso de revisão oposto pelo senhor Biratã Soares da Silva em face da qual é o TCE 949 2016 que materializou o julgamento irregulado da presidenta da Câmara do Espanhol do Maranhão no exercício de 2012 o ministério se manifestou pelo provimento do recurso de revisão manejado e por via das consequências pela alteração do julgamento proferido na assentada anterior a qual é o TCE número 949 2016 para considerar a regularidade das contas e eu acompanho o ministério público que vota no sentido conhecido do recurso de revisão prover o referido do recurso para alterar o mérito do julgamento das contas para regular e no seguinte termo julgar regular a prestação de contas do presidente da Câmara de Altamira exercito 2016 responsável do Biratã Soares Silva o fundamento do artigo 172 da Constituição Estadual e no artigo 20 da lei número 858 em razão do provimento do recurso de revisão interposto dentro de favor do acordo do PL PC949 2016 da inexistência de irregularidades remanescentes nos termos descritos ao longo da instrução processual e conforme assentado nesse voto é como voto senhor presidente processo 4075 2018 trata-se processo de prestação de conta anual de prefeito de responsabilidade da senhora Eudina Ferreira Costa prefeita do município de Bernardo do Meorim exercício nascido 2017 o ministério público emitiu o parecer opinando no sentido que o tribunal de contas emita o parecer prévio pela aprovação com ressalva a questão de conta referida eu estou de acordo com o ministério público e voto nesse sentido também processo 4885 2017 trata-se tomada de contas de gestores da administração direta do Pásco Lumiar e responsável da senhora José Março Sobreiro Oliveira prefeito e senhor Jean Monteiro da Silva secretário municipal de administração e finanças e da senhora Andréa de Luz seguindo feitosa secretário de infraestrutura e exercícios nascido 2016 o ministério público emitiu o parecer no sentido que o Tribunal de Contas decida julgar regular com ressalvas a tomada de contas dos gestores citados acima e eu também acompanho no sentido que o Tribunal de Contas decida julgar regular com ressalvas com aplicação de multas essas tomadas de contas anual de gestores dos referidos gestores já citados por forças da tese fixada do Supremo Tribunal Federal decidiu o recurso extraordinário emitir para esse prévio pela aprovação com ressalva da tomada de contas de gestores da administração direta no exercício nascido 2006 aplicar aos responsáveis solidariamente a multa no valor de R$ 88.677,56 o fundamento artigo 172 inciso 8 da Constituição Estadual nos artigos 1º inciso 14 e 67 3 da lei orgânica do Tribunal de Contas Obedecido a gradação mínima prevista no artigo 274 do Regimento Interno do TCL e é isso senhor presidente é assim que eu voto processo processo 32 36 2012 tomada de contas anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Imperatis a responsabilidade da senhora Miriam Reis Ribeiro secretária municipal de Assistência Social relativo exercício nascido 2011 o Ministério Público opinou pelo julgamento irregular dessas contas com imputação de débito e aplicação de multa e eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público e voto no sentido de julgar irregular a tomada de contas anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Imperatriz responsabilidade da senhora Miriam Reis Ribeiro em razão das irregularidades remanescentes condenar responsável ao pagamento do débito no valor de 87.199,72 referente às despesas indevidas e folhas de pagamento ausência de quitação de recebimento e remuneração outra comprovação legalmente aceita aplicar responsável multa no valor de 8719,97 e é como eu voto senhor presidente processo por último esse é o último processo 3240 2012 trata-se de tomada de conta do gestor do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e Desvalorização dos Profissionais de Educação de Imperatriz responsabilidade dos senhores Hudson Alves Nascimento secretário Municipal do Governo e Projeto Estratégico Liberato Rodrigo de Moraes secretário Municipal de Fazenda e Gestão Samentária e Ceziel Ribeiro da Silva secretário Municipal de Educação e Esporte e Lazer exercício na CER 2011 E não obstante a ocorrência evidenciada ao longo da instrução do processo a instrução processual se processou antes do estabelecimento de direitos instituídos pelo plenário de Segredo Tribunal de Contas bem como pelas normas internas da Secretaria de Controle Externo nesse aspecto certo é que venham adotando o critério de julgamento estabelecido em 2017 pelo plenário desse Tribunal de Contas que considera para fim de julgamento nas tomadas de contas de exercício a existência ou não de dano a horário diante do exposto e de sentido do parecer do Ministério Público de Contas eu voto no sentido que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão decida julgar regular o ressalvo sem aplicação de multa tomada de conta dos gestores do Fundeb de Imperatriz da responsabilidade dos referidos gestores acima citados em razão da inexistência de irregularidade de quem seja dando ao erado nos termos descritos neste voto é como voto assim seu presidente regular com ressalvo então era o que eu tinha para hoje doutor Washington me tira uma dúvida o senhor relatou 32.73 2013 de Chapadinha eu não ouvi não eu não ouvi essa relatoria está faltando não está na está na está na pauta 3.273 2013 gabinete do prefeito de Chapadinha Danúbia Loiane e Maria do Silene Pontes Cordeiro 3.273 doutor Donato sim nós temos você tem uma dívida quanto doutor pode relatar eu vou relatando aqui o meu que está faltando é o processo 4.826 2013 são as contas da administração direta de Parnarama 2012 terra de Joel Raimundo Silva Rodrigues da Silveira então o que acontece ao final da instrução eu proponho que passe a frente aí enquanto eu localizo esse processo aqui enquanto isso doutor Caldas está relatando então nós temos aqui inúmeras irregularidades irregularidades na tomada de preço número 31 barra 2011 irregularidade na carta convite número 031 2012 esse processo está e uma existe uma série de irregularidades que na verdade são irregularidades formais o processo foi ao doutor Jairo Cavalcante Vieira que manifestou-se pelo julgamento irregular das contas e pela imputação de débito nós estamos seguindo a orientação do Ministério Público julgando emitindo parecer prévio porque é conta da administração direta e também julgando as contas irregulares aplicando uma multa de 10 mil reais aplicando uma multa que corresponde a 30% dos seus vencimentos porque é aquela multa da 10 mil e 28 que resulta num valor imenso esse valor aqui é 54 mil reais 3 mil reais em razão da não publicação do relatório resumido da execução orçamentária mas aqui nós não encontramos débito então nós estamos julgando irregulares e emitindo parecer prévio pela desaprovação com multa mas sem débito é como voto seu presidente pronto encerrada essa relatoria a gente passa para doutor Antônio Blackout Costa Barbosa e como doutor eu gostaria de aproveitar doutor Antônio Blackout me desse favor por favor é o seguinte é vontade conselheiro eu pedi uma retirada de pauta de um processo e eu gostaria até de fazer a solicitação aos demais conselheiros conselheiros e colegas e o Ministério Público de Contas porque esse processo que eu pedi para que fosse retirado de pauta ele realmente está correto uma dúvida sobre o artigo que estava publicado aqui no meu voto eu já tenho ele aqui sanado e é uma coisa tão rápida e eu gostaria até de que ele reintegrasse a pauta de hoje para que nos livrássemos logo desse processo conselheiro já que você está aí com a mão na massa continue já que é isso é o processo 5.620 de 2018 serviço de contratos autônomos de água e esgoto de balsas exercício de 2018 é a responsabilidade de Eric Augusto Costa e Silva perfeito data-se da presente dos presentes autos de fiscalização referente ao monitoramento do cumprimento da sua normativa 34 de 2014 do serviço autônomo de água e esgoto de balsas no que diz respeito a obrigatoriedade do envio de informação e elementos de fiscalização das contratações públicas através do sistema de acompanhamento de contratações públicas SACOP visando assegurar a eficiência do controle externo exercido por esta conta preconizado pelo artigo 4 e parágrafos primeiros e segundos da instrução normativa aí eu manifesto de acordo com o parecer número 626 de 2018 da lava de doutora Flávia Gonzales Leite pelo arquivamento desses autos é esse meu voto tomando esse processo muito bem está resolvido a questão das leis já estão todas sanadas nossa processão já foi resolvido nessa muito bem doutor obrigado agora o ator em blackout Costa Barbosa para relatar os processos da pauta senhor presidente senhores conselheiros senhor procurador senhoras secretárias processo 5261 2019 trata de prestação de contas anual gestores sério Roberto Pinto de Araújo comandante do corpo de bombeiros militar do estado Maranhão o exercício 2018 2018 a instrução técnica não oferece não encontrou irregularidade na prestação de contas o ministério público opinou pela regularidade das contas minha proposta de decisão é que o tribunal julgue regular as contas prestadas pelo comandante sério Roberto de Araújo é como propõe nosso processo 4570 2014 prestação de contas anual do presidente da câmara de Godolfredo Viana no exercício 2013 a fase agora de recurso de reconsideração o responsável é Francisco Nascimento Gama presidente da câmara é esse processo já estava concluso para julgamento quando foi agora dia 20 de agosto o gabinete recepcionou documentos do gestor argumentando em favor das contas essa documentação ela é absolutamente não pode ser apresentada nesse momento do processo portanto caso seja apresentado algum outro recurso poderá ser levado em conta essas informações que ele apresentou a unidade técnica apontou dois aspectos um intempertividade na interposição do recurso e a outra que as irregularidades embasaram a decisão recorrida permanece o ministério público se manifestou alicerçado na posição da unidade técnica pelo não provimento aliás pelo não conhecimento em razão da suposta intempertividade e caso relatou a colha que seja julgado pelo improvimento do recurso examinei a questão da intempertividade e a conclusão que não pode ser prosperada em razão dos prazos sucessivos prazos de suspensão que foram adotados pelo tribunal nesse período da pandemia portanto considero que o recurso possa ser recebido quanto a esse aspecto da admissibilidade no mérito porém em razão de não ter conseguido reverter nenhuma irregularidade que embasou a decisão recorrida propõe que o tribunal negue provimento acompanhando a posição do Ministério Público e que o tribunal mantenha o inteiro teudo do acordo do PLTCE 574-2019 e PLTCE 981-2019 respectivamente julgamento original e embargo de declaração é como propõe próximo processo agora o 5464-2018 é uma representação em desfavor da Prefeitura de Santana do Maranhão relativa a fatos ocorridos supostamente ocorridos no exercício de 2018 o representante aponta em sua representação suposta ilegalidade relativa a não realização na época aprazada de audiências públicas para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO conforme lei de responsabilidade fiscal na análise da unidade técnica e na análise de gabinete ficou constatado que o prefeito encaminhou comprovação de realização dessas audiências isso consta no processo de acompanhamento da gestão fiscal do exercício de 2018 portanto o Ministério Público em razão disso propõe o arquivamento do processo e assim a minha proposta de decisão seja conhecida a representação considere procedente em razão de que o fato perde o objeto perde em razão da existência da regularidade constatada no processo de acompanhamento da gestão fiscal e a proposta pelo arquivamento do processo e é só senhor presidente senhor presidente senhores conselheiros doutor procurador eu relato inicialmente o processo 4608 2020 que foi o processo que pedi pauta no início da sessão ou tratasse de um requerimento com pedido de cautelar o requerente é o senhor José Gonçalves Lima gestor do município município de Davinópolis presentes autos de um requerimento apresentado pelo senhor José Gonçalves Lima por meio de seus advogados habilitados nos autos pedindo a doação de medida cautelar determinando a suspensão dos efeitos do acórdão PL 1203 de 2016 até o anterior julgamento do mérito do recurso de revisão que está encartado no processo 6345 2018 pelo pleno desta Corte de Corte Inicialmente senhor presidente cabe destacar que este processo este requerimento ele está versando sobre o pedido de que o tribunal atribua efeito suspensivo ao recurso de revisão que está comigo para ser julgado em face de o gestor de afirmar que esse esse processo já está foi protocolado já há algum tempo em 2018 e a unidade técnica manteve-se inerte até o momento até a data da da entrada desse recurso desse pedido em fazer em examinar o recurso de revisão motivo pelo qual ele diz e eu estou fazendo aqui o resumo estou usando as palavras dele diz que os seus direitos tanto político quanto de uma possível execução da multa aplicada no processo principal no processo de administração direta onde o gestor foi condenado foi julgado e regular suas contas e aplicar uma multa no valor de 24 mil reais poderia estar na iminência de ser executado e como se aproxima também o pleito eleitoral que a sua capacidade política passiva estaria em iminência de violação em face dessa inércia do tribunal em julgar o recurso de revisão que ele protocolou eu recebi eu fui o sorteado relator do recurso de revisão e eu encaminhei esse processo de revisão para análise técnica e o processo realmente demorou um tempo quando nós recebemos esse pedido nós mandamos imediatamente processar não só esse pedido pela unidade técnica como também o processo que somos relatores que é o processo de revisão dessas contas muito bem o gestor alega embasado aqui na nossa lei orgânica no artigo 75 que é o artigo que trata sobretudo nessa parte da caudelar que da leitura do citado artigo da leitura do citado artigo vê-se que é dado ao relator do processo caso haja urgência fundado recebe grave lesão ao erário ou ao direito alheio ou risco de ineficácia da medida adotar medida cautelar que promova suspensão do ato ou procedimento impugnado até o julgamento pelo tribunal sobre o mérito do processo em questão é o que ele está colocando aqui no final mais pra frente eu pensei em apenas algumas incertos colocados por ele ele esclarece que conforme alinhavado a mora na apreciação da tese recursal que o requerente faz com que seus direitos patrimoniais eleitorais estejam em risco esta condição per se já se amolda pré-requisito do fundado receio a lesão do direito alheio mas não apenas a grande possibilidade de que a decisão de mérito do recurso de revisão torne-se ineficaz pois o tempo que for julgado ao tempo que for julgado ao tempo que for julgado por esta igreja corte de contas o requerente já terá tido seu já terá sido executado no valor e não poderá mais exercer seus direitos políticos passivos ele está colocando aqui coloca ainda que não há dúvida desse direito dele e traz para o processo alguns exemplos em que o tribunal julgou contas com problemas semelhantes ao dele com regulares com ressalva e inclusive o processo que recentemente passou por este pleno de número 221 de 2020 que todos nós lembramos foi um processo que foi trazido pela presidência que teve os atos subsequentes ao que foi detectado como uma violação ao devido processo legal foram desconsiderados pelo tribunal e atribuído efeito suspensivo à decisão anterior e devolvido ao relator para que ele processasse novamente todos devem lembrar que tratou-se de um processo onde o relator julgou num processo de auditoria imputou débito e se não me engano aplicou multa também a alegação no processo 221 é de que feriu o devido processo legal vez que se havia imputação de débito deveria ter sido o processo adequado seria uma tomada de conta especial muito bem então ele traz esse elemento a mais aqui para para reforçar a posição dele então nós mandamos a unidade técnica que se posicionou da seguinte maneira considerando que o processo intestilha tem natureza cautelar meramente satisfativa já que este tem por objeto único e exclusivo atribuir efeito suspensivo a uma decisão legítima que inclusive não pode ser resgatada por peça recursal com efeito suspensivo conforme o marco regulatório aplicado à espécie entendemos que ainda existe razões legais para sua existência inclusive para aplicação de quaisquer regras de fungibilidade uma vez que como foi como já dito os processos de natureza cautelar satisfatória foram tirados a tempos da ordem jurídica continua a unidade técnica dizendo que o objetivo do processo cautelar é garantir a segurança do objeto pretendido funcionando como instrumento cujo intuito é trazer a segurança ao processo principal seja ele de conhecimento ou de execução no caso textilha fazendo um grande exercício de exegese o processo principal seria o recurso interposto o qual não tem por determinação legal efeito suspensivo os tribunais de contas são órgãos constitucionais aos quais compete o exercício do controle externo em auxílio ao poder legislativo nos termos dos artigos 70 75 da constituição da república a conformação do desenvolvimento de suas funções como estado democrático direito exige a observância do devido processo legal o processo nos tribunais de contas neste ensaio denominado processo de controle é modalidade do processo administrativo diferenciada das demais em razão da sua característica jurisdicional a possibilidade de decretação de medidas cautelares em processo de controle é um dos instrumentos legais conferidos aos tribunais de contas para que sejam realizadas suas funções constitucionais no caso em tese a proteção de direitos de terceiros mas não mas que não se configura no caso exame uma vez que não existe o direito de efeito suspensivo no recurso de revisão há dois pressupostos para que as providências cautelares sejam concedidas são eles anel já clássicos fom oriuris e o perico imora que é citado aqui sendo preenchido esse pressuposto como requisito para a aceitação da medida cautelar que não ocorre na espécie como já dito já que o solicitante não tem direito a eficácia suspensiva de uma decisão atacada por via de recurso de revisão eu encaminhei este processo ao ministério que se posicionou ao lado da unidade técnica anuíno com os fundamentos e com a proposição da unidade técnica que é ao final pela rejeição do recurso eu passo então seu presidente para finalizar aqui a parte de fundamentação para o final fazer a proposição de decisão a este pleno eu digo que como se observa o gestor pleiteia com esta cautelar que o tribunal de contas atribua efeito suspensivo a recurso de revisão por ele impetrado em 24 de maio de 2018 processo 6345 de 2018 contra a decisão deste tribunal que julgou irregular a tomada de contas de gestor de administração direta no município de avinópolis no processo 4289 de 2011 na peça inicial o pedido de cautelar invoca o artigo 75 da nossa lei orgânica alega que o recurso de revisão ainda não teve seu mérito analisado pela unidade técnica e mais e que este fato per si já é lesível aos interesses patrimoniais do recorrente vez que o submete à execução de valores mesmo quando ainda não há possibilidade de influir no convencimento desta corte bem como lesa os seus direitos políticos passivos já que a condenação o submete à impossibilidade de concorrer com força do artigo primeiro a linha G da lei complementar 64 barra 90 traz mais alguns incêndios que eu vou me vou pular aqui para não cansá-los até porque já também coloquei mais à frente e digo ainda que o gestor colacionou algumas decisões desse tribunal que foram julgadas contas regulares com ressalvas assemelhadas ao processo de recurso de revisão da Vinópolis como demonstração da possibilidade de sucesso do recurso de revisão citou também o processo 221 que eu já expliquei anteriormente por isso não vou repetir e ao final ele pede que o tribunal adote medida cautelar para determinar a suspensão dos efeitos do acordo 1203 2016 no bolso do processo de contas aqui eu estou está entre aspas até ulterior julgamento do mérito de recurso de revisão no processo 6345 2018 pelo pleno dessa igreja acordo de contas eu digo que primeiro é necessário dizer que a pretensão do gestor é de que o tribunal cautelamente empreste efeito suspensível a um recurso que é o recurso de revisão previsto no artigo 39 da nossa lei orgânica que a lei não lhe atribuiu esse efeito necessário afirmar que atribuir efeito suspensível a um recurso processual de uma forma ordinária que ordinariamente não possui por meio de uma tutela provisória no direito brasileiro não é novidade basta para exemplificar citar o artigo 1012 e seu parágrafo 4 do código de processo civil a lei 13 105 de 13 de março de 2015 desculpem começa-se por examinar os casos trazidos como paradigmas para demonstração da forma de reversão do julgamento das contas da administração direta do município da Vinópolis por meio de recurso de revisão processo já mencionado aqui quanto o processo 221 não se amolda como exemplo paradigmático em que pese também estivesse o processo a que se referia com trânsito em julgado pois tratou-se de um caso bastante diferente que eu já fiz a explicação aqui em relação aos demais decisões deste tribunal em outros processos também não são suficientes para convencer de que o recurso de revisão aviado pelo gestor por meio do processo 6345 de 2018 teria uma razoável probabilidade de que o tribunal seguiria na mesma linha decisória dos processos mencionados por si só e mais não se sabe se essas decisões foram adotadas em sete recursos de revisão mas não é só tem-se que estar atento ao artigo 139 da lei orgânica se não vejamos aí eu vou citar aqui transcrevo o artigo da lei orgânica com seus dispositivos os seus incisos primeiro, segundo e terceiro onde o primeiro diz que cabe funda-se vai fundar-se o recurso de revisão interpretado pelo gestor em erro de cálculo nas contas o dois em falsidade ou insuficiência de documento em que se tenha fundado o acordo recorrido e o três na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida como se observa na letra do dispositivo citado o recurso de revisão do Tribunal de Contas do Estado Maranhão só tem possibilidade legal de prosperar e ter a probabilidade de um provento favorável se estiver presente um ou mais dos fundamentos estabelecidos nos incisos do artigo 139 já mencionado ou seja mais do que colacionar decisões já decidido de maneira parecida com os problemas apresentados pelas contas em exame deveria a gente poder demonstrar que o recurso o recurso que no recurso de revisão que ele entrou estavam presentes os requisitos materiais constantes dos dispositivos citados o que não ocorreu no caso quando se trata de procedimento cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo a recurso processual que não contém de forma ordinária a doutrina e a jurisprudência exigem mais do que requisitos os requisitos positivos periculo embora e fulm guinúres típicos das tutelas de urgência exige-se também um requisito adicional a demonstração da viabilidade do próprio recurso no caso o recurso de revisão em artigos aqui que eu vou citar aqui a doutrina já do superior tribunal de justiça e aqui comentado por um estudioso eu vou apenas citar o inserto que diz respeito eu transcrevi uma parte maior mas não vou cansá-los com a leitura dessa parte toda vou ler apenas a parte que especificamente trata desse aspecto diz assim assim verifica-se que o novo sistema processual isso já se referindo ao código processo civil de 2015 admitiu não só o deferimento de tutelas cautelares e antecipatórias de tutela na fase recursal que tem como pressuposto a urgência mas também admitirá o deferimento da tutela de evidência desde que se encontre evidente a probabilidade do provimento do recurso ademais o típico das medidas cautelares apresentadas à luz do CPC de 1973 para obtenção de efeitos suspensivos a recursos ou de antecipação de tutela recursal verifica-se que além dos requisitos genéricos periculo e mora e com boiures ou demonstração da probabilidade do provimento do recurso devem estar presentes um requisito adicional à demonstração da viabilidade do próprio recurso como se viu senhores de nada adianta argumentar quanto o perigo da demora e a probabilidade do direito de se de o direito se for demonstrado de forma se não for demonstrado de forma clara e objetiva a probabilidade da viabilidade do recurso pois se o remédio processual não reunir os requisitos para ir adiante não faz sentido a concessão da tutela cautelar pois ela não estará cumprindo a sua função processual no caso do exame entendo que não está presente os requisitos adicional da demonstração da viabilidade do recurso de revisão desse modo acolhendo a manifestação da unidade técnica do tribunal e a opinião do ministério público junto ao tribunal que concorda com a instrução entendo não deve ser acolhido o pedido cautelar ante o exposto passo agora para a parte dispositiva acolhendo a manifestação da unidade técnica e a opinião do ministério público bem como pelas razões de fato e de direito assim o exposto proponho ao plenário indeferir a medida cautelar solicitada pelo senhor José Gonçalves Lima para que o tribunal determinasse a suspensão dos efeitos do acordo PL 1203 de 2016 nos autos da tomada de conta gestor da administração direta do município de Davinópolis no processo 42 de 89 de 2011 até o termo do julgamento do mérito de revisão do processo 63 45 de 2018 da ciência ao gestor mencionado em 21 e determinar o arquivamento dos autos senhores conselheiros senhor presidente senhor procurador é o que eu proponho em relação a este processo muito bem próximo doutor doutor nonado eu queria só dizer para o doutor nava conforme ele muito bem fez o relatório e vossa excelência tem razão em número grau gênero número grau é só que nós nesse caso específico nós caixamos muito tempo com o técnico com o ministério público com a excelência que é muito fechada num processo tão incabível que bastaria na sua introdução do gabinete eu daria interferimento dele porque vai tomar tempo do tribunal energia máquina computador porque a nossa lei não contempla autelar essa forma então é só para dizer isso é tão simples é indefinido um caso desse comigo eu indefiro imediatamente sem aceito publicar entendeu aí o negócio do recuo de revisão é outra história outra coisa eu estou com excelência seria uma economia boa é porque não existe aí veja se nós vamos acatar uma cautelar nós vamos aumentar o nosso trabalho nós não vamos chegar mais nisso porque conta que é só cautelar eliminar eliminar já está atrapalhando total imagina cautelar tá chovendo agora tá virou bom seu presidente antes de passar para a relatoria seguinte eu quero comunicar que eu achei aqui o processo é uma coisa importante que a assessoria eficiente achava aqui o processo eu quero só acrescentar nesse caso até porque a situação aí repetindo novamente o processo deu entrada em abril de 2018 foi escaneado parece que foi em agosto foi setembro de 2018 e só agora esse ano poucos dias que ele foi analisado pela unidade técnica inclusive fatos como esse servem de reforço de as pessoas irem ao judiciário dizer que o não está fazendo sua parte e que merecem eliminar o poder judiciário eu gostaria senhor presidente eu não sou advogado das partes mas que vossa excelência assim com a prudência necessária com a sua dignidade pedisse e recomendasse aos analistas que o recurso de revisão com certo prazo seis meses sete meses ou cinco meses tivesse certa prioridade até frente a esse tipo de situação no futuro para que ninguém venha a alegar que o recurso de revisão geralmente a matéria é tão batida já está várias e várias vezes discutida aqui e acho que se o senhor desse um comando desse SESC tinha alguma certa prioridade esses assuntos iriam acabar muito obrigado a presidência vai avaliar bem porque tem muita procedência essa preocupação conselheiro o Washington achou o processo quer relatar agora posso relatar agora porque é rápido peça permissão aí para o doutor Nava o doutor Nava não terminou já ele já não pode relatar o doutor Nava ainda nem começou porque aquele não estava na pauta não estava na pauta aquele eu estou dizendo não estava na pauta ele mostra essa parte é só uma metade ele não gostou o preámbulo não está o preámbulo isso aí foi um preliminar do doutor Nava é isso tem continuidade doutor Nava desculpe eu pensei que é realmente tem nada tanto faz tá certo então vou continuar o doutor Nava ok senhor presidente eu tenho agora dois processos que estão bem bem parecidos bem de municípios diferentes mas o tema é igual a idêntico são dois embargos de declaração eu vou relatar um e o que se aplica a esse se aplica a mesma coisa ao outro certo processo o que é que tem de diferente nesse processo aqui que é interessante os dois processos na sessão de 24 de 2020 nós emitimos o parecer pré desaprovação das contas ele entrou com uma declaração apontando omissão e o faz aqui pelos motivos que ele coloca aqui na sequência ele não esperou ser analisado o recurso de aliás o embargo já entrou com o recurso de revisão os dois os dois recursos por assim dizer então a questão aqui a ser decidida a ser examinada nós examinamos de encontrar uma solução correta pelo princípio da singularidade ou unirrecorribilidade amplamente comentado pela doutrina se caberia só se analisar o embargo ou analisaria os dois ou o que que isso iria acontecer nós encontramos que os julgados do Supremo Tribunal Federal anunciam a existência de ressalvas a incidência do princípio da unirrecorribilidade eu cito aqui alguns julgados do Supremo e vou adiante aonde nós encontramos essa matéria também disciplinada no Código de Processo Civil Brasileiro mais precisamente nos parágrafos 4 e 5 do artigo 1024 aonde no parágrafo 4 vale ressaltar que a hipótese de implementação ou alteração do outro do outro recurso caso o embargo consiga modificar a decisão atacada ou seja de forma transversal o código admite a interposição de dois recursos o embargo e o outro recurso também e no quinto desse artigo já mencionado destaca que a prescrição para que o outro recurso seja processado e julgado independentemente de ratificação então senhor presidente estando definido que é possível ingressar ao mesmo tempo com esses dois recursos o embargo e o recurso de revisão é consideração desculpem eu passo diretamente a análise do recurso do embargo de declaração e digo que não há necessidade de se denombrar porque o instrumento proposta decisão todas as ocorrências foram examinadas em confronto com as alegações de defesa e na profundidade adequada e por ser necessário em cada caso foi assentado a devida conclusão assim não assiste razão embargante em nenhum dos pontos por ele reputados omissos como os embargos não merecem provimento e por óbvio não haverá alteração do conteúdo do parecer prévio 66 é parecer prévio 105 na verdade e a inteligência do artigo 5 do artigo 1024 do processo civil 2015 transcrita acima autoriza seguir imediatamente com o trânsito do recurso de reconsideração extemporâneo dispensando-se portanto a ratificação da interposição do responsável ou seja negando-se a possibilidade de complementação por haver operado a preclusão consumativa esse dispositivo ele permite que se for acolhido o 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 gestor teria direito a complementar no prazo estabelecido na lei o recurso dele de reconsideração que ele já impetrou como isso não ocorreu então tudo resolvido e as razões e fundamentos expondo o proponho ao plenário conhecido em baixo declaração negar provimento e autorizar o segmento imediato do trânsito de recurso de reconsideração interposto para esse prévio negando-se o recorrente por conseguinte possibilidade de complementação de acordo com a inteligência do artigo quinto do artigo mil e vinte do parágrafo quinto artigo mil e vinte quatro processo civil brasileiro da mesma maneira senhor presidente é o processo quarenta e sete meia cinco de nove de nove que é contra o prefeito também em baia declaração financeira por mil e dezessete desta feita matões do norte domingos costa prefeito municipal e procuradores constituído francisco assis que usa coelho e outros e o parecer prévio recorrido é o de número meia-meia 2020 aqui aconteceu exatamente a mesma coisa que no processo antecedente por isso a nossa proposta de decisão é no mesmo sentido do processo anterior deixa eu ver se eu entendi relator vossa excelência julgou manifestou pelo julgamento primeiro do embargo perfeitamente e logo em seguida do recurso de reconsideração já ou deixou prosseguir não recurso de reconsideração tem que ser processado isso é exatamente o que eu queria saber porque o embargo tem que ser publicado a decisão exatamente essa tecla essa tecla que eu ia tocar agora os cidadãos são sabidos que eles atiram com espingar e baladeira ao mesmo tempo é verdade bons caçadores mas a lei apresenta remédios muito bem podemos continuar então seu presidente continuando então seu presidente processo 36 desculpa 3639 2018 contas do 4º grupamento de bombeiros militares de balsa do exercício financeiro em 2017 responsável do senhor Willis Pablo de nascimento major do 4º oficial de bombeiro militar não há procurador constituído e oficial como membro do ministério de contas Douglas Paulo da Silva resultado da análise técnica foi observado a seguinte ocorrência ausência de todas as peças referente ao pregão presencial 1 de 2017 a compra de engenho dos alimentícios o responsável foi citado a presença da defesa foi analisado o resultado foi o ministério público que opinou que pelo julgamento regulada as contas senhor presidente eu verifiquei que não remanesce mais a única o único problema apresentado motivo pelo qual estou acolhendo o parecer do ministério público e propondo se julgue regulares as contas do 4º agrupamento de bombeiros militares de balsa do exercício financeiro em 2017 da responsabilidade do senhor Willis Pablo Leite do Nascimento major do claro de oficial de polícia do corpo de bombeiro militar do Maranhão e da aquitação do responsável por último processo 3678 de 2018 contas anual do prefeito de 2017 do município do presidente Juscelino José Magno dos Santos Teixeira do prefeito municipal procurador constituído e oficial com medo do ministério público do doutor Charles Cavalcante Vieira o relatório de instrução apresenta várias ocorrências sobre as quais o gestor regularmente citado ele não apresentou defesa e o ministério público de contas se chamada manifestar-se no processo opina pela missão de parecer prévio pela desaprovação das contas eu fiz a exame do processo do presidente e ao final o que remanesce todas as as irregularidades inicialmente apontadas motivos pelo qual concordando com a opinião do ministério público proponho ao plenário que emita sempre pela desaprovação das contas de governo do município de presidente Juscelino relativas ao exercício financeiro de 2017 de responsabilidade do senhor José Magno do Teixeira em face das irregularidades que eu isto aqui abaixo faço os encaminhamentos de praxe ao final é como proponho e é só seu presidente Conselheiro Osmario Guimarães seu presidente senhores conselheiros doutor eu inicio relaxando aqui dois blocos do processo número de número 12281 13067 13457 todos de 2013 tem origem prefeitura municipal de Açalândia secretaria estadual de segurança pública respectivamente esses processos refere-se a apreciação da legalidade de atos e contratos e em todos eles eu acompanho o ministério público de contas que concorda com a unidade técnica pelo apensamento dos autos as contas anuais dos respectivos entes é a proposta desse nosso também aqui permita me vou relatar pro bloco seu presidente desta feita os processos 7047 7517 7729 7964 todos de 2014 e todos também tem origem da Assembleia Legislativa do Estado esse processo se refere como os anteriores a apreciação da legalidade de atos e contratos e em todos os processos eu acompanho o ministério público de contas que concorda com a unidade técnica pelo arquivamento dos autos em razão da preclusão temporal da proposta o processo 4189 2016 fundo municipal de saúde lajeado novo 2015 responsável senhor Edson Francisco dos Santos e senhora Franciane Maria Pereira da Silva gestores foram citados mas não apresentaram defesa os processos apresentaram irregularidades formais em folha de pagamento do ministério público em parecer da doutora Flávia Gonzaleis Leite manifestou-se pelo julgamento regular com ressalva das contas e multa eu acompanho o ministério público de contas com multa no valor de 5 mil reais aplicada solidariamente aos responsáveis o processo 5.500 2016 do Fundeb de Central do Maranhão 2015 responsáveis senhor Benedito de Souza Barros e senhora Deusdina Veloso após a análise da defesa a unidade técnica concluiu que não restaram ocorrências do ministério público de contas em parecer do doutor Jair Cavalcante Vieira absteve-se de opinar considerando que não restou nenhuma irregularidade propondo-se do tribunal julgar com regulares as contas e da actuação responsável processo 3782 2017 Câmara Municipal Distrito 2016 responsável senhora Tavani de Miranda Firmo a gestora foi estada mas não apresentou defesa a unidade técnica apontou algumas regularidades formais dentre elas despesas realizadas sem licitação e ausência de envio de aditivo contratual via sacó ministério público de contas em parecer doutor Jair Cavalcante Vieira manifestou-se pelo julgamento irregular das contas considerando a natureza das irregularidades se sentindo do ministério público de contas e propondo no sentido desse tribunal julgar regulares com ressalvas as contas e aplicar multa no valor de 6.600 reais a responsável o processo 4281 2017 de câmara de Mirinzal 2016 responsável senhor Wanderson de Araújo Ribeiro após análise da defesa a unidade técnica concluiu que não registraram ocorrências do ministério público de contas em parecer doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis manifestou-se pelo julgamento regular das contas eu acompanho o ministério público de contas dando quitação ao responsável do julgamento regular o processo 4411 2017 prefeitura municipal de Cantanil 2016 responsável senhor José Martinho dos Santos Barros o gestor foi citado mas não apresentou defesa o ministério público de contas em parecer doutor Jário Cavalcante Vieira se abstraiu de opinar considerando que a única irregularidade apontada foi gasto com pessoal que ultrapassou o limite em 0,17% e como tem sido a jurisprudência desse tribunal é a proposta no sentido de emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas o processo 2831 2018 em cargos administrativos da SEGEP 2017 responsável senhora Lília Réja Gonçalves Guimarães a unidade técnica a analisar os autos não apontou nenhuma irregularidade o ministério público em parecer do doutor Jário Cavalcante Vieira se absteve ah não desculpa nesse caso manifestou-se pelo julgamento regular das contas que são responsáveis eu acompanho o ministério público de contas e a proposta decisão processo 3410 2018 secretaria estadual de planejamento e orçamento CEPLAN 2017 responsável senhora Cíntia Selina de Carvalho Mota Lima a unidade técnica a analisar os autos não apontou nenhuma irregularidade do ministério público em parecer doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis manifestou-se pelo julgamento regular das contas ou acompanha o ministério público de contas regular com titação a responsável o processo 4650 2018 da comissão de licitação do estado referente ao exercício 2017 responsável senhor Adair José Neves Santos procuradora constituída nos autos doutora Andréa Lira Marx após análise da defesa restaram irregularidades em processo licitatório e envio em tempo ativo de informações via sacopa o ministério público de contas em parecido doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis manifestou-se pelo julgamento regular com ressalva das contas eu acompanho o ministério público de contas aí com aplicação de multas que somam 10.400 maior parte dela em relação a 600 reais por evento por falta ou envio intempestível de informação ao sistema SACOP é a proposta de decisão senhor presidente e é só eu acho que o conselheiro Washington está devendo está me devendo um processo né exatamente pode relatar o processo 32713 73 2013 é um embargo de declaração oposto pela senhora Maria Dulcilene Pontos Cordeiro em fácil do acordo do PLTC 404 2017 que julgou irregular as contas dos convênios 191 e 192 de índice celebrado entre o departamento de infraestrutura de transporte e o município de Chapadinha relativo exercício na C2012 que em sede de recursos de reconsideração protelou o acordo 348 2019 e manteve o julgamento irregular dos convênios 191 e 192 é certo que nem toda irregularidade possui dano ao horário porém para que este seja responsável pela irregularidade na prestação de contas nos convênios mencionados sem que haja débito imputado se exige uma maior fundamentação que explique onde o gestor agiu com dolo para que os procedimentos sejam considerados irregulares debruçando mais atento aos autos constatei que no período de vigência dos convênios 191 e 192 de 2002 a embargante não figurava no rol de responsável nesse período sendo assim aceito as razões da embargante excluindo a sua responsabilidade no acordo pelo TCE 404 de 2017 eu voto portanto senhor presidente no sentido que o tribunal de contas do estado do Maranhão decida conhecer dos embargos para encher os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 138 da lei estadual 8.258 de 6 de junho de 2005 da aprovimento parcial referido em embargos conforme expressa a previsão do artigo 102 da aplicação subsidiária a este tribunal de contas conforme expressa a dicção do artigo 14 da lei orgânica do tribunal alterar a linha A do acordo 404 excluindo da senhora Maria do Silene Pontes ela não era gestora nesse ano do rol de responsável dos convênios 191 192 excluir a linha de do acordo 404 2012 manter os demais acordos do PLTC 404 2017 publicado no diálogo eletrônico do tribunal de contas do estado do maranhão dia 13 de setembro é como voto se eu pretendo era só muito bem agora encerrado nada mais havendo tratado é claro encerrado a sessão a sessão foi muito boa muito proveitosa esperamos nos ver na próxima quarta-feira um grande abraço a todos boa tarde boa tarde